Uma cena, uma cena inacreditável. Uma arraia matou uma sucuri. E a prova disso está aqui, ó. Ela está com o ferrão fisgado na cabeça da cobra. Olha lá, ó. 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 Ó, uma sucuri e uma arraia ferroada. A sucuri está ferroada pela cabeça. Olha aqui, coisa mais louca. Olha só, véi. A arraia grampiou a cabeça da sucuri, véi. E matou, parece. Olha aqui, gente. E a arraia está viva, mas o ferrão está fintado da cabeça da sucuri. Cara, que coisa louca. Olha o ferrão da arraia lá dentro da cabeça da sucuri. Que coisa. Não, essas arraias estão acabando com o rio, véi. Estão fazendo virar praga. Tudo agora tem arraia. Agora arraia matar sucuri, essa eu nunca vi. Olha, está levando a sucuri para o fundo ainda, ó. Está levando lá, ó. Levou a cabeça do sucuri para o fundo, ó. Cadê? Eu quero ver onde está o ferrão preso. Olha aí. Cara, que coisa. Está no pescoço, tio. Bem na cabeça. Olha lá, véi. Está no pescoço. Nossa, que coisa louca. Que coisa louca, véi. Como é que uma arraia mata uma sucuri? O que é isso, cara? Quem diz maledito?